Confere tudo porque eu não funcionei Ae menino deino Menino Só que eu não filmei A proeza deino Vamos checar todos os Olha ele ta pegando mais coisa E o cara tem mulher Quando o cara não tem mulher A gente até entende Ele precisa gozar com alguma coisa Mas o cara tem mulher Hoje as mulheres eu comprei em cima Mais ou menos Ele diria comprei em cima A gente viu hoje a mulher do Cauê A mulher do Cauê deu um sorriso Falou, oi gente Foi legal Quando eu tocava Quando eu ia na casa da mulher do baterista Ela me olhava e falava Olha o tipo de gente com que esse cara anda Você ta entendendo? Eu achei legal Não Geralmente é esse tipo de coisa que eu recebo Mas você pode se acostumar com outras coisas também É Porque isso aqui é papel higiene? É papel higiene Só não ta usado Pelo menos ele alegra que não Tem que confiar É É Ok Ok Obrigado.